Quem parte leva a saudade, quem fica, fica chorando É triste uma despedida, para quem está amando Vou partir pra muito longe, vai ser grande o meu castigo Preciso ganhar a vida, mas volto viver contigo Vou partir pra muito longe, vai ser grande o meu castigo Preciso ganhar a vida, mas volto viver contigo Quem ama não tem distância, vai ser grande a minha dor Vou contar a hora e minutos, a falta do teu calor Mas voltarei muito breve, esquecer a solidão Eu quero voltar contigo, é teu meu coração Mas voltarei muito breve, esquecer a solidão Eu quero voltar contigo, é teu meu coração Eu quero voltar contigo, é teu meu coração E aí Eu quero voltar contigo, é teu meu coração